Fala aí galera, beleza? Didi Gameplays trazendo mais um vídeo E hoje eu tô aqui mais uma vez no Amazon Ascension Pra dar continuidade a nossa série Pensaram que eu tinha abandonado a série, mas não mano Com certeza pegaremos todos os bichos E também trarei updates do game Quando tiver alguma coisa nova Eu venho aqui e trago um gameplayzinho bem interessante Mas enfim, vamos aqui no modo Ascende Eu tô no slot 1 e eu tinha parado com uma enguia elétrica Então eu vou pegá-la aqui já, aproveitar No modo Default Só tem essa skin aqui Ali pra selecionar Tem como pegar outras variações dela Porém eu saí com essa aqui mesmo Eu acho que tem uma chance de você pegar essas variações Certo, então vamos pro próximo tier Eu falei pra vocês que no tier 6 Eu ia primeiro nessa linha aqui Que tem a Lontrinha, a Ariranha E a Puma e a Onça Pintada Então vamos lá, sem muita enrolação Vou pegar aqui a Ariranha Eu me lembro de jogar um pouco com ela E é um bichinho muito legal, cara É muito divertido o gameplay Eu espero que vocês gostem Se possível, já deixa o likezão aí Caso você conheça o canal Saiba como funciona Tudo mais aí E se você ainda não é inscrito Eu te convido a se inscrever também Caso você tenha interesse Aqui o canal tem bastante jogo de animal Sobrevivência Dinossauro e tudo mais, certo? Tem jogos O tema é jogos de animais Com ênfase em dinossauros Com foco em dinossauros Que é um grupo de animais Claro, né? Isso aí vocês já sabem E eu faço muitas gameplays aqui De jogos variados Com esse tema Mas enfim, vamos lá então Já falei bastante Vamos aqui sobreviver com a pequena ariranha É um bicho muito bonito, cara Tá à noite Então Debaixo d'água fica bem turvo E difícil de enxergar E não tem visão noturna no jogo Ou seja É se virar aqui, né? Daquele jeito Eu não sei se ela tem o modo sense Ah, ela tem o modo sense, ó Vamos então usar ele Pra gente pegar uns peixes aqui Vamos ver a missão que eu tenho pra fazer Aliás, aproveitar Com a ariranha A gente tem que encontrar E se alimentar Tem que montar comida E se alimentar, né? Comer carne Também tem que descansar por 30 segundos Eu não vou descansar Porque eu não tô cansado ainda A gente faz isso aí De forma mais natural Então vamos pegar aqui Olha só quem apareceu O peixe gato Meu maior inimigo No vídeo da Da enguia elétrica Eu não tava conseguindo achar um sequer, velho Então Deixa eu Caçar esse senhor aqui E vou levar ele pra fora d'água Pra comer De pouco em pouco Não sei se dá pra fazer isso aqui dentro Mas eu prefiro fazer fora d'água mesmo Só pra ter garantia Então vou dropar ele aqui E me alimentar Fiz a missãozinha De encontrar E comer Alguma coisa, né? Temos que Percorrer 300 metros Em relação A nossa localização atual E também Descansar por 30 segundos Se eu ser Descansar Eu não vou fazer agora não O peixe tá caindo Da minha boca toda hora Deixa eu ficar aqui no Cliquei no control Porque o animal Isso movimenta Sem precisar do mouse Sem precisar clicar no mouse Tirar o modo de ciência Porque eu tô com um peixe enorme na boca Eu não vou precisar me alimentar E cara Aqui tem peixe gato Não tem nem Tem nem porquê eu sair daqui, né, velho Logo um peixão desse aqui Grandão Cheio de carne Talvez eu vá pra cá Um lugar mais Denso Cheio de mato Queria ir pro pântano Aliás, vamos aproveitar E dar uma olhada aqui no mapa O pântano é pra trás aqui Se eu não me engano Só eu seguir aqui o rio Não Pra essa direção E eu acho Aqueles matinhos ali No meio da água É o pântano Então eu vou ir pra lá Já que é pra migrar Cadê o peixe? Eu dropei ele Ué, mano Eu dropei o O peixe gato Porque eu sem querer Cliquei no No botão direito do mouse E ele acabou Sendo dropado Tranquilo Vai, eu acho outro depois Não tem problema, não Vamos em direção Ao lugar que eu quero ir Que é lá no pântano Seria interessante Ficarmos lá Vou ir por baixo D'água Pra não chamar A atenção De predadores Não quero Dar de cara Com jacaré E ser morto Bora dar uma mergulhada Aqui E eu acho que eu vou fazer Gameplay com os três animais Nesse tier aqui Tudo de uma vez Com uma Ariranha Com uma puma E com a onça pintada Tudo de uma vez E aí a gente Já zera Essa linha Logo Nesse episódio Aqui Mas claro Teremos outras Gameplays Com esses animais Em momentos Específicos Poderei fazer Gameplays Só com uma Assim né Uma sobrevivência Mais ampla Mas é só Porque eu quero Realmente Terminar De pegar Todos os animais E depois Eu aproveito E jogo com eles Gameplay Em vídeo mesmo Claro que vai lançar Novos animais Também no jogo Então Vídeo que não vai faltar De Amazon Asens Tem muito conteúdo Pra fazer nesse jogo Aqui Tranquilo Tô chegando já Onde eu queria E vou aproveitar Pra fazer a missão De descansar Porque a minha estamina Já tá baixa Eu não sei se Ela deita na água Não Obviamente não Talvez aqui Fora Na superfície Ela fique Deitadinha Que nem as lontras Ficam Vamos ver É que as lontras Ficam de barriguinha Pra cima Assim sabe Deixa eu ver Se até Tem como fazer isso aqui Vamos dar uma olhada Nos controles do jogo Não Aparentemente Não tem como fazer Mas vamos convidar Que seria Muito da hora E tá ali O lugar Que eu queria chegar Não é exatamente Um pântano Não sei se eu posso Chamar esse lugar De pântano Mas é um bioma Muito bom Pra lontra Cara E tem um templo Ali do lado esquerdo Pra onde eu tô Olhando agora Mó grandão Dá pra ver de longe A cachoeira ali Esse jogo tem Uma ambientação linda Eu já falei isso Falei em todos os vídeos Inclusive Não canso de me falar Porque é realmente Uma coisa legal De se notar Pelo visto Tá amanhecendo Deixa eu dar uma olhada Se a música Tá desligada Cadê a música Deixa eu ver Se eu acho Aqui tá desligada Porque eu já tomei Direito autoral Por conta da Da musiquinha do jogo Né mano E eu tive que fazer Uma edição lá Pra tirar esse Direito autoral Então eu prefiro Evitar né Dar uma olhadinha Aqui só por precaução Porque quando amanhece Toca uma musiquinha É uma trilha sonora Muito boa Cara Muito agradável De escutar Mas Infelizmente Tem copyright Quando eu tiver jogando Sem gravar Eu vou escutar Eu acho bacana Dá uma descansada Olha que lindo Esse bicho mano Até dormindo Fica bonitinho Dá uma olhada Aqui em volta Tô numa ilha Isso aqui tá mais Pra uma espécie De mangue Uma ilha Que parece um mangue E eu tenho que Tomar água Se eu ficar dentro D'água Eu não preciso né Modo Sense tá ativado Tava ativado Bora caçar então Eu fiz a missão De Percorrer 300 metros Sim Também Ah eu tenho que descansar Por mais uns segundos Aqui Pera aí Deixa eu aproveitar E fazer isso aqui já Só pra fazer a missão mesmo E eu tenho que pegar Um peixe gato Peixe gato Eu não sei se tem Nessa região Eu tinha encontrado Aquele lá Mas eu não vou voltar Pra lá não Com a Com a lontra Pelo menos não Tem uns peixes aqui Mas meu foco É achar o peixe gato Agora eu se encontro Um né Eles são grandalhões Então não é muito difícil De distinguir eles Dos outros peixes Dá uma procurada Tá cheio desses aqui Mano Tão nadando aqui No ecossistema No ambiente Nadando no ecossistema É meio estranho de falar Nadando no ambiente É o certo O bioma aqui É Nada de peixe gato Mano Ué Não tá pegando Acho que tem que ter Uma certa distância Pra Pro cento Se pegar o bicho Eu tô muito perto Eu acho não né É isso Que é o que tá acontecendo Deixa eu chegar aqui no fundo Ela não deita no fundo Também não Eu não tô achando Peixe gato Cara Ih Travei aqui na Nos galhos Deixa eu pegar um desse aqui também Tem um bichão ali Que que é aquilo ali Aquele esqueleto Eu acho que é o do Purusauro Esqueleto do Purusauro Que é tipo um easter egg Aqui dentro do jogo Desde que eu comecei a jogar Tinha já Eu não sei se é exatamente Ali Ô amiguinho Cadê tu velho O carinha dificultou mesmo É o Purusauro mano Olha só Que bicho da hora mano Vou até tirar um printzão aqui Que lindão isso aqui Pera aí Temos que fazer uma pose da hora Desse jeito aqui Uma style Crocodilão gigante Que da hora velho Será que dá pra passar por baixo aqui? Sim Dá pra entrar dentro do esqueleto dele Fiquei travado É mais um easter egg né Tipo Imagino que não vai ter esse bicho no jogo Não tem nem porque ter O oxigênio tá quase zerado Quase que eu morro Que da hora Ela dá um salto pra cima Fazer isso de novo depois Essa missão do peixe gato Melhor pular velho E pegar uma ou outra Vou pegar um flag tail E também esses Headstander aqui Bora descer aqui então E caçar os peixes Ativar o sense de novo Que eu acabei desativando Não encontro de jeito nenhum o bicho Cadê velho? Ah tem peixe ali Tá muito perto deles Esse aqui é o Headstander né Ou é o flag tail Flag tail vermelho Deixa eu ver qual que era Era o Flag tail mesmo Temos que pegar o Headstander agora E o pior é que eu não sei Cadê eles? Agora né mano Eu tinha visto uns ali Nadando no lugar mais raso Então eu vou ir ali Dar uma olhada Ali ó Tem uns cardumes Deixa eu ver se é Dessa espécie Ah é aqui ó Esse bicho aqui mano Não consigo morder Aí Consegui Ela se alimentando É mó legal O que eu tenho que fazer agora? Descansar e andar 300 metros Enfim Essas duas missões aí Não são tão úteis agora Deixa eu só tá alimentando A minha lontra E aí depois Eu vou já pro próximo bicho Fizemos um gameplay aqui Demos uma boa mergulhada Caçamos alguns peixes Quero ver como é que tá a puma O que que eu vou comer Jogando de puma Se não me engano Eu tenho alguns bots Tipo A Kuti Ela é um bot Aqui no jogo também Além de ser jogável E eu não sei Se ela tem no Ascend Ou no Free to Play Me mandaram Um convite de De pack Porém eu vou tá É Pegando outro animal Na real não é aqui Que eu tenho que ir não Tem que vir aqui no Ascend E ir pra puma Nossa Ela é cara 270 Caraca A bichinha é muito cara Mano A gente sabia não Se que era mais baratinha Mas vale a pena Mano Gameplay muito da hora A puma sobe em árvore aqui A onça pintada Eu sei que sobe Assim ela consegue escalar Vamos ver se tem aqui As curtidas no modo Ascend Ver se eu encontro alguma Deixa eu ver se tem aqui O bot Que a gente fica invisível Tem Essa aqui é uma mecânica Muito legal do jogo Todas as mecânicas aqui Que eu joguei até hoje Testei São De fato Bem interessantes Tô numa área Meio pantanosa Aqui E eu não vou gastar Mais estamina não A puma anda Até que rápido Cara Deixa eu ver se na água Ela se dá bem Se ela não perde estamina Ela não perde estamina não Um animal Que também Que se dá muito bem Com o ambiente aquático Mergulhar Acho que ela não mergulha A onça pintada Se eu não tô enganado Ela dá uns mergulhinhos Mas A puma Pelo que parece não Aqui aqui tá raso Também Mas acho que eu não mergulho não Só acho Não tenho certeza Opa Olha ali Tá passando Uma outra puma Ai Que isso Ela me mordeu Eu pensei que ia ser na amizade Ah Cliquei errado Nossa Vou morrer Nossa Vou morrer De um jeito muito ridículo Beleza Aí Consegui Hum Foi muito mal Vem 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 Pode vir Caraca Nossa Vou morrer Não vai dar não Já era Ela não tem muito o que fazer Ela tem um outro ataque com F Eu tinha esquecido disso Pra grudar na outra ali É no F Ah Morri Me levou inteiro na boca Eu tentei Eu ataquei muito cedo Fui mal Fui mal Fui muito ingênuo também Porque eu deveria ter atacado ela Deixa eu pegar Não é Eu perdi Deixa eu ver Eu perdi a Nossa Eu perdi a Ariranha E a Puma também Então a gente volta bastante Temos que vir de peixe elétrico agora Vê as missões aqui Que eu quero jogar com a Ariranha de novo E tá conseguindo alguns pontos Vacelei muito ali Eu poderia ter ganhado a Puma Porém eu fui Fui muito ingênuo E surpreendido por ela Consequentemente Porque eu fiquei parado Devia ter atacado Não vou mais confiar Se não tiver no meu pack No meu grupo Eu não vou Dar mole não Vacelei Tá Missões fáceis Isso aqui já vai ser concluído E vou ganhar 5 pontos Só esperar Caçar flag tail Não sei se tem flag tail por aqui Deixa eu ativar o modo sense Encontrar uma rocha Para fazer outra missão Tem uns peixes aqui Mas não é flag tail não Tem inclusive um peixe gato Não quero esse Tem aqui uns flag tail Só tá difícil acertar eles Já sei Bora do jeito ignorante Então Já que vocês vão ficar fugindo de mim Eu vou ter que partir para a ignorância Meus amigos Vocês serão electrocutados Se alimenta aí cara Só matei os peixes A toa mesmo Não dá nem para comer Beleza Essa senhorita aqui Não quer se alimentar Eu soltei o peixe Deixa eu pegar ele aqui de novo Pronto Agora eu não vou soltar Ué O bicho dá umas travadas Do nada Que isso Essa senhora Não tá muito bem não Tem umas horas Assim que o bicho Dá uma travada Monstra Cara Que ele fica meio que Bugado Não entendo o que acontece Aqui eu vou ser obrigado A Soltar o peixe De qualquer jeito Depois eu pego ele lá em cima Consegui fazer a missão Pegar meu peixe de volta Tem que calçar headstander E andar 300 metros Nadar por 300 metros Em caso Tô cheio demais pra Devorar o bichinho de uma vez Vamos ver se eu acho headstander por aqui Uma pena eu ter voltado Tudo isso Né mano Deixa eu ver quantos pontos eu tenho Aliás Tenho 152 Ah então vamos pra ariranha Logo de uma vez Sem sofrimento Ficar jogando Jing elétrica de novo não Flag tail E peixe gato Logo logo Eu vou pegar a ponte de novo Próxima vez que eu pegar ela Eu não quero vacilar não Me mandaram Pedido de pack Convite né Eu tô com um negocinho Desativado Deixa eu ativar aqui É Grupo name text Que eu posso ver Onde estão meus brother É só um Deixa eu procurar agora O que Me interessa Na missão Que é o flag tail Peixe gato Peixe gato Não é um dos meus melhores amigos Né velho Temos certos problemas Com peixe gato Difícil achar esse bicho Ele fica num bioma Específico Eu acho Não Esse senhor não é Flag tail Né Olha aí Falando no No camarada Olha ele Nada rápido Pra caramba Esse bicho Mas Não adianta Cara A bichinha rápida É braba Olha a cara Do monstro Barulhinho Mó legal também Tranquilo Agora o flag tail Né Vou deixar esse peixe gato Aí depois Eu Me alimento dele Pego outro peixe Aqui E faço a missão Ahn Os senhores são o que? Não consegui nem ver Não Não são o que eu quero Tem outra missão agora Além do peixe gato Que é percorrer 300 metros Essa de percorrer 300 metros Eu não acho tão legal Ela não te força a sair de onde você tá Mas você tem que ficar se movimentando De um jeito meio estranho Pra um lado e pro outro Então ela demora mais O peixe gato tá ali Só porque eu falei Que eu tinha problemas Com peixes gatos Eu encontrei Os senhores aí na frente São o que? Não vem falar que é peixe gato Né Ah Não é Nem flag tail também Tem alimento pro meu brother Ali se ele quiser Ele tem um nome Meio complicado Né cara DJ fight Alot A Thay Tudo junto Não é complicado o nome Não É que parece um monte De letra misturada No início Mas eu entendi O que que é O que ele quis fazer Com o nome dele Cadê os meus Manos flag tails Senhores são flag tails Claro Muito obrigado aí Por servir de almoço Agora eu vou descansar Ali fora d'água Mano Tio de peixe gato Aqui eles tão nadando No mesmo lugar Que eu matei O amiguinho deles Cadê o peixe Que eu matei Aquela hora Eu já me perdi Mano Acho que eu fui Muito pra cá Me diz que eles Não somem Porque se o bicho Sumir do nada Também fica um pouco Ruim né Me diz que eles Ficam dropados Aí Não somem Seria bom Pior que não é nem culpa Do bicho sumir ou não Porque eu realmente Não tô enxergando Deixa eu me alimentar Perdi o peixe gato Ah Pode ser que o Meu amiguinho Ele tenha se alimentado Também né Mas eu nem lembro Não tenho memória Fotográfica Suficiente Pra Me recordar Exatamente Onde eu deixei O peixe Ó Tipo O cardume Tá onde mano Deixa eu dar uma olhada Onde tá o cardume O cardume Tá aqui né Certo Foi por aqui Que eu deixei o bicho Às vezes Realmente sumiu Ela é bem lentinha Dentro d'água Ou Dentro d'água não Na terra Certo Caça-red estender Isso é mais de boa Isso aqui é flagtail Não é o que eu quero A estender Ele tem duas variações né A abelhinha e o O de pontinhos O que é aquilo ali na frente Dá uma zoiada aqui Dá uma verificada mano É flagtail Acho que eu acabei de passar por eles Nem percebi também Esse aqui é flagtail também mano Versão amarelinha Meu amiguinho ali Ele tá numa poça Cara Pelo que parece Dá uma zoiada O que ele tá fazendo ali E vou aproveitar Pra descansar Assim que der Deixa eu não ficar muito Longe d'água Porque Seria péssimo Eita mano Tem um jacaré ali cara Ih mano Problema isso aí Vamos dar o pé Vamos vazar daqui mano Eu ia lá Rumo ao Brother ali Mas acho que não vai dar não Com muito risco de morrer né Se você tá vendo o vídeo até aqui Aproveitar e falar uma coisinha Enquanto eu descanso Vocês viram que eu postei O último vídeo de DIY Muito bem editado Então foi muito legal Fazer aquele vídeo Mas não dá pra fazer isso Com muita frequência Tipo cheio de corte Zoom Transição E tudo mais Porque Naquele mesmo vídeo Tava começando a travar muito No editor Então Infelizmente Meu PC não aguenta Fazer aquele tipo de edição Né Com muito corte Muita transição Muito efeito E aí Começa a travar muito Fica inviável pra mim Tanto é que o vídeo Foi até mais curto Do que eu gostaria que fosse Muito mais curto Do que eu gostaria que fosse Ou seja Aquilo ali Vai ser bem raro De vocês verem no canal Claro Eu gosto de fazer vídeo Bem editado Cheio de De efeitos Do mais de vez em quando Mas eu também Tenho que Limitar algumas coisas Né Infelizmente Não dá pra exagerar Nesse quesito Meu PC não vai Tancar Até com o Sense Ativado Eu acabei Desativando ele Criei pontos 82 E a Puma É 270 Ou seja Falta muito ainda Tem que encontrar Os Headstanders Logo Ah O jacaré aqui E aí Brother Eu consigo matar ele Será Nossa Estamina Péssima escolha Ter chegado perto E agora Eu perdi ele de vista Tá ali em cima Ele só quer comer O peixinho Eu não vou nem Tretar com ele não Eu ia tentar matar Mas mano Não faço ideia Se eu aguento também Um bicho desse tamanho Medo dele De me matar Com duas porradas Sabe Só me dá duas mordidas Oh brother Dá um pedacinho Aqui pra mim Peixe Você fez o peixe Fugir Cara Aí você me complica Oh peixe Bora colaborar aí Cara Me alimentar Suave Flagtail E peixe gato Hum Beleza Peixe gato tem lá Pro outro lado Flagtail Acabei de ver uma Aqui na minha frente Vai vai Pega Poxa cara Tá com dificuldade Aí lontro Ah essa aí pegou Vé Aí Finalmente Andar 300 metros Ah Eu não vou fazer Do peixe gato Por mais que ela dê Muito ponto É melhor pular E pegar logo Flagtail Que economize tempo Também Porque eu tenho que ir Lá pro outro lado E achar eles De novo Eu acho Flagtail De novo Tinha um cardumezinho Aqui né Meu mano Flagtail Você será Devorado Peixe gato Vamos pular Comer carne A carne O peixe conta como carne Aliás Tem uns peixe gato Ali cara Bobeira minha Sabe Ó Tem que ficar esperto Com oxigênio Que eu quase morri Bobeira minha Não Tem pulado né A missão do peixe gato Ó Tem uma aqui Ela tem que encontrar Comeda Então vou aqui pra fora Pegar um Bicho diferente Só pra fazer essa missão De encontrar E se alimentar Ok E se brotar A missão do peixe gato Eu já sei onde tem Suave Provavelmente Não vai dar pra gente Ó o tanto de peixe gato aqui Vou pegar um deles A gente sabe que Não vai dar pra pegar A onça Nesse episódio aqui Então será que Sem outro Tem que dividir Essa parada Beleza Pega um peixe gato Vou ir aqui Pra fora Me alimentar Dele Aham Tá Tem que descansar Agora 125 pontos Sendo bem Modesto Eu imagino que Não vai dar pra gente Pegar a puma De novo Por agora Então o que eu vou fazer Basicamente É Deixar pra um próximo episódio Então no próximo A gente já pega a puma Joga com ela E tenta Pegar também A onça pintada Infelizmente Eu perdi a minha puma De um jeito Muito precoce Eu Spawnei Vacilei muito Em não ter atacado Aquela puma Antes dela De me atacar Daí complicou Né cara Perdi A puma Muito novinha Mal tinha pegado Ela Tava Mano ansioso Pra jogar com ela E acabei Me dando mal Então vai ficar Pra um próximo episódio Mesmo Com uma onça Pintada Se tudo der certo Eu vou jogar Em off Com a ariranha Pra conseguir Bastante ponto E já pegar Logo a puma De uma vez Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se possível Deixe seu like Se inscreva no canal Cozinha não seja inscrito Sinta-se à vontade Para sugerir jogos Para o canal também E é isso Muito obrigado Fala-se e fui E tchau